E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E aí, vamos treinar? Hoje treino a natureza para vocês. Bora então? Só se for agora. Vamos começar o aquecimento? Só perna galera. Abre e fecha, abre e fecha. São 30 segundos, um treino bem rápido para vocês. Força! Vamos lá! Vem junto! Vem rápido! 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá! Saltou! Agachou, saltou bem grande. São 30 segundos. Quando cansar a gente para um pouquinho e já continua. Vem comigo! E eu vou preparar um desafio. E eu quero desafiar você. Desafio do polichinelo. 4, 3, 2, 1. No intervalo, pessoal. Corridinha no lugar. Como é 30 segundos, vamos embalar esses 30 segundos? Vem comigo! Corridinha no lugar. Isso! Já passou rápido, pessoal! 5, 4, 3, 2, 1. Atrás. Esse vai fritar a sua perna, pessoal. Bora lá! Vamos deixar essas perninhas fortes. E a hora que voltar aos treinos de corrida às competições, vocês estão todo mundo condicionado. Os fortalecimentos em dia. Isso! Escolhe uma perna. Direita ou esquerda? Só direita agora? Isso! Troca a perna. Perna esquerda. Foi! Isso! Foi! 30 segundos! Isso! Vem, 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 vem! Vamos junto! Junto! É mais rápido, né, pessoal? Olha como cansa! 4, 3, 2, 1. Só a perna! Abriu, fechou! Quem não pode pular, pessoal, faz o apitado. O apitado faz assim. Ó, uma, fechou. Direita, fechou. Esquerda, fechou. Ou, quem puder pular, vamos pular! Bem rapidinho! Quatro, três, dois, um. Agachou, sentou. Agachou, pulou. Vem, vem, vem! Não para agora! Já está acabando! Mais 10 segundos! Segura aí! 30 segundos, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Solta aí na direita. Na frente. E atrás. Na frente, desceu. Atrás. Força! Vem, 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 vem! Mais um pouquinho! 5, 4, 3, 2, 1. Solta a perna esquerda! Já foram 5? Falta só mais 5? Mais 5 minutinhos e o seu treino já está pago! Vem, pessoal! Vem junto, vem junto! Vem junto! Mantenha a frequência! Isso! 4, 3, 2, 1. 1, descansa! Enquanto a gente descansa só 30 segundos, eu quero convidar você para convidar um amigo, convidar ele e pede para ele fazer junto com você. Eu faço com você e você aí com o seu amigo. Então, com 13 segundos para descansar. Segura aí! Olha como se está pegando, pessoal! Já fiz a primeira sessão de treinos. 4, 3, 2, vamos lá! Agora vamos em cima, polichinelo! Eu quero convidar você no próximo vídeo a fazer um desafio comigo! Então, já vamos treinar nesse polichinelo! Que vai ser de polichinelo, pessoal! Vamos ver quem faz o maior número de repetições! Isso aí! Respira! 4, 3, 2, 1! Sem pular, pessoal! Agachamento! Só desce e sobe! Mais 30 segundos! Vem, vem, vem! Não pare! Não pare! Mais um pouquinho! Isso! Vem, vem, vem! Vamos! Mantenha essa frequência! 5, 4, 3, 2, 1! Pessoal, agora só na frente! Apundou? Subiu! 30 segundos! Isso! Vamos! Não sei qual dá e mais, né, pessoal? Esse é o outro! Os dois! Os dois doem! Mas eu paro bem, né? Isso! Vamos fortalecer! 2, 1! Troca a perna! E aí, corredores? Fizeram fortalecimento hoje? Não é só sair correndo! Tem que fortalecer! Vamos deixar tudo em dia! E aí, corredores? Vamos lá! Vem junto! Força! Desceu! Fuliu! E aí, ó! Bem rápido! Nós já estamos terminando! Isso! Aê! Descansa! Já pararam! Foram oito! Só mais dois! A gente já finaliza! Descansa aí! Compartilhe o vídeo! Pessoal, dê um like lá no desafio da Camila! Ela fez... Em 30 segundos, pessoal! Ela criança! Fez 42! E você? Você vai ser desafiado comigo! Foi! Oi! Polichinelo! Viu como é rápido? Só mais um! Nós já estamos com oito! Só mais dois! Vem! 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 Mais um! Mais um! Vamos! 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 Não pare! Não pare! Mais um pouquinho! Quatro! Três! Dois! Um! Pessoal, agachou! Abriu, agachou! Fechou, agachou! Abriu, agachou! Fechou, agachou! Vem! Vem junto! Esse é o nono! Só tem mais um! Só mais um! Só mais um! Vamos! Vamos! A perna está fritando! Eu sei! A minha também está! Mas deixa ela fritar, pessoal! Não tem nada fácil, não, pessoal! Cinco, quatro, três, dois, um! O último, pessoal! O último! Corridinho no lugar! Rapidinho! Para a gente já finalizar isso aí! Força! 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 Respira e vai! Respira e vai! Não para! Rapidinho! Contra esse abdômen! Vem! Vem comigo! Vem comigo, corredores! Vem, criança! Vem, mamãe! Aê! Dez e dez! Os nossos dez minutos, pessoal! Já está pago! E você está liberado! Você está de parabéns! E aguarde! No próximo vídeo, eu quero desafiar você a fazer o policial! Quantos policialos você faz em 30 segundos! Esse é o desafio da Silmaramudesso para você! E você me desafie! Então, eu te aguardo no próximo vídeo! Ó! Treino concluído! Aguardo vocês! Tchau! 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 Tchau.